Boa noite, vamos agora ao segundo tempo da nossa nona aula e vamos falar hoje da estrutura verbal do verbo dare to be em inglês. Vou dar umas pequenas explicações aqui. A estrutura dare to be em inglês é equivalente aos impessoais, haver, existir ou ter, no sentido de existir. É utilizado em inglês quando queremos falar de existência, localização ou quando as coisas acontecem, que é uma introduçãozinha básica. No português ele é diferente. Observe bem. No português eu digo, há um gato na cozinha. Há três gatos na cozinha. Então a estrutura não muda. Ok, João? Há quinhentos gatos na cozinha. Há um milhão de gatos. Não importa. Em inglês é diferente. Eles têm a forma plural, o singular e o plural. There is a cat in the kitchen. There are three cats in the kitchen. Ok? Então passou de um, a gente usa plural. O problema agora é que, não é problema, que nós estudamos isso, né? Agora nós podemos fazer isso. Aqui estou dizendo que existe, né gente? Mas eu posso falar que não existe, posso falar que vai existir, né Wanderlei? Posso falar que existirá, posso falar que pode haver, que pode não haver. Não existirá, não existiu. Não existirá, que existirá, que pode haver, que poderia haver. Então tem mil formas. É o que nós vamos tentar explicar da agora para frente aqui. Vamos lá. Então, é sempre a terceira pessoa, né? No caso do português, é somente, né? A, né? É o A, é o neutro. Eles não. Eles têm o there is para singular e zerar para plural. Ok? Muito simples, né? Não tem dúvida, não. Então, não tem, né? Eu, 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 ou, né? Não existe, né? O verbo haver, né? Não existe, né? Você, A, né? Não existe isso, né? Então, aqui é só mesmo para indicar, né? Que interessa para nós é isso aqui, no sentido de existir, ok? Vamos lá. To be, essa lição é um pouquinho repetitiva para poder ficar bem fixado, né? There is, terceira pessoa de singular. There are, terceira pessoa do plural. Já começa a complicar, né, gente? Aqui é A, né? A. Aqui é Once. Havia, houve, né? Havia um gato na sala. There was, né? Na cozinha, né? There was a cat in the kitchen. Ok, gente? Havia, né? Havia, ou houve, sei lá. Passar, tá? Passar do verbo haver. Havia, né? E there were, tá? Por plural. Por quê, gente? Por que que é there was? Porque o plural do verbo to be é I was, you were, he, she, it was. Vocês lembram disso, né? Não esqueceram disso ainda não, né? Não é verdade? Então, é por isso que é there were. Terceira pessoa, they, né? They were. Vamos lá. Gente, aqui, haverá, né? There will be. Haverá gato na cozinha, né? Então, there will be. Uma vantagem que tem que, no futuro, não tem plural e singular. É igual, ok? Ok, João Gabriel? There will be. Haverá um gato na cozinha. There will be a cat in the kitchen. Haverá um milhão de gatos na cozinha. There will be um milhão de gatos na cozinha, ok? There will be. Sempre there will be pra qualquer quantidade. Certo, Kathleen? Então, vamos lá, né? Agora as traduções. No presente, gente. There is. Pode ter contraction form ou short form, né? Short é pequeno, né, gente? Eles chamam, né, a forma contraída de short form ou contract form. Não importa. There is. There is. There are. Não há, né? Não há forma contraída. There was. Não há. There where. Não é. E there will be. No futuro, há. Só tem contraído, então, no... É na primeira... No presente e no futuro. No passado não tem forma contraída. There are. There was. There where. Né? There are pro presente. Passado, there was. There where. Futuro, there will be. Vamos ver. Forma negativa, gente. Mesma coisa, né? Não é there is, né? Não há. E agora há e não há. Então, there is not. There's not. Ou there isn't. Existem as duas. Tá vendo, gente? There are not. Não há gatos na cozinha, né? There are not cats in the kitchen. There aren't cats in the kitchen. Não há, ok? Passado, there was. Não havia, né? Não havia. There weren't. Não havia, né? E there will not be. Ou there won't be. Não haverá, ok? Isso tem que voltar esse material pra entender. Vocês estão entendendo a lógica do negócio aí? É muita informação, mas na verdade é aquela história. Presente, passado e futuro. Não tem muito o que fazer. Gente, interrogativa. Lígia, como é que faz a interrogativa nos verbos? No verbo to be? Você pega o verbo. O verbo e coloca na frente. Exatamente. É a mesma coisa. Por isso é que aquela lição nossa do verbo to be, ela é importante pro resto da vida, é isso, né? Is there... Há um gato na cozinha? Is there a cat in the kitchen? Is there... Are there two cats in the kitchen? Ok, gente. Muito fácil, né? Não é complicado. Havia, né? Havia um gato na cozinha, na sala? Entendeu? Havia dez gatos na cozinha? Haverá, né? Estou falando aqui, né, gente? Haverá dez gatos. Isso aí é só mesmo pra didática, tá, gente? Não existe forma reduzida, né? Certa forma, né? Contraída. E as traduções estão aqui. Pode ser ouve, né? Leva uma delícia. É, isso aí não tem muito... Não vamos nos preocupar com isso, não. Forma negativa, gente. Negativa e interrogativa, Lígia. Certo? Foi só o... Exatamente, exatamente. Rosiane, is there not? Are there not? Was there not? Were there not? Will there not be? Ok? Won't there be? Tete, praz, né? Aqui é isn't, aren't, wasn't, weren't, won't. Importante, né, a gente estudar as pronúncias das contrações, né? Isn't, aren't, wasn't, weren't e won't. Won't. Won't there be. É, ok, vamos lá. Quem fez a última leitura foi, vocês lembram? Foi eu. Foi João Gabriel, né? Agora, então, Lígia. Lígia, vamos aí conosco, Lígia. Três frasezinhas bem facinhas. There is a supermarket in this street. There is a supermarket in this street. A mesma coisa, né? In this street. There is there a supermarket in this street. Ok, gente. Aqui é o singular no presente, né? There is a singular nas três formas, né? There is a supermarket in this street. Há um supermercado nesta rua. Por que a tradução? Pra facilitar, né, gente? There is a supermarket. Lígia, é super, supermarket. 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 Vamos pegar aqui, porque... Supermarket. Vamos lá. Aqui, ó, gente. Supermarket. 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 Gente, duas sílabas fortes. Supermarket. Supermarket. Tá vendo? Supermarket. 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 Ok? Supermarket. Então, vamos lá. There is a supermarket in this street. Lígia, você está lá em Nova York, né? Quer perguntar pro cara, né? Se tem um supermercado nessa rua, né? Que você vai falar o que com ele. There is a supermarket in this street. This street. Uhum. Aí eu te pergunto, Lígia, tem supermercado aqui nessa rua? Você responde em inglês, né? There is a supermarket in this street. Não, Flávio. Não há supermercado nessa rua. Não existe. Não tem. Gente, aqui, né? Há um supermercado. Existe um supermercado. Tem um supermercado. Ok, Wanderlei? Não importa, Lígia. Não há supermercado nessa rua. Não tem. Não existe. É tudo igual, né, gente? Não vamos preocupar. Em inglês, só tem uma forma. Pra dizer que não existe. Nós podemos falar que não tem supermercado. Não existe supermercado. Não há supermercado. Ok, Lígia? Ele só tem uma forma. There is a supermarket in this street. Ok, gente? Aqui eu pergunto, Lígia. Is there a supermarket in this street? Há um supermercado nessa rua? Aí você responde, né, Lígia? Yes. Yes. There is. There is. Ok? Yes. There are. There are. Ok? Tem vários, né? Ok. Vamos lá. Rosiane. Agora no plural e no presente, tá? Presente. Vamos, Rosiane. There are many tourists visit in the city. There are many tourists visit in the city. Are there many tourists visit the city? Ok. Vamos acertar algumas pronuncias aqui. There are. There are. There are. There are. There are. Gente, pula, né, gente? Aqui, ó. There are. There are. Tremendo. A tendência nossa, Rosiane, é falar there are. There are. Aquele dia, eu até, né, falei... Vamos... Gente, não existe are. Tá bom. Não existe daddy, não. There. There are. There are. There are. Many tourists. 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 Oh, U é tu, né, gente? Tourists. O verbo visitar em inglês é visit. Visiting. 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 There are many tourists visiting the city? Tourists. Visiting. Tem muitos turistas visitando a cidade? Ok, gente? Né? Toural presente. There are. There are. Menes. There are. There are. There are. Many tourists visiting the city. Não há muitos turistas visitando a cidade. There are not. There are. Ok? Aí, eu pergunto para a Rosiane. Rosiane, tem muitos turistas visitando a cidade aí? Existe, né? Há muitos turistas? Are there? Are. 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 Are there. Are there. Are there. Rosiane, é comum, eu falo, você fala, mas a gente tem que... Nós temos que nos policiarmos, né? Nós temos que nos policiarmos. O pessoal fala, nós temos que se policiar, né? Aí piora mais ainda, né, Vandeleu? É. Nós é nos, né? Nós temos que nos policiar, né? Policiarmos, né? Nós temos que nos policiarmos. Então, are there many tourists visiting the city? City, 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 city. Aqui pode ser city, né? City, né? Ok, Jack? City, city. Aqui, city. E fica à vontade do pessoal aí mais jovem. Certinho, gente? Depois de Rose vai ser Vanderlei. Vamos lá, Vanderlei. Rapidinho. Passado, né, gente? Passado, Lívia. Que beleza, ó. Passado, there was, né, gente? Havia. Havia alguém na cozinha? Tinha alguém lá na cozinha que saiu e não apagou a luz, né? Não tem isso, Zé? Tinha alguém na cozinha, né? Havia alguém na cozinha, né? Someone, gente? Alguém. Palavrinha aí pra gente, você coloca no dicionário. Alguém, someone, né? In the kitchen, né? Não vou nem falar o que significa kitchen que tá traduzindo aí, né? Gente, não havia ninguém na cozinha, né? Na hora da confusão lá, não tinha ninguém na cozinha. There wasn't. Wasn't. E aqui perguntando, né? Was there anyone? A gente, agora aqui, aqui complicou, hein? Eu falei que someone era alguém, vocês lembram? Sim. E aqui, anyone também é alguém. Nós vamos estudar isso na frente. Isso aqui são os pronomes indefinidos, tá? Eu deixei pra depois. É o seguinte. Someone e anyone é a mesma coisa. Tem o mesmo significado. Só que um você usa pra frases afirmativas. Nós vamos estudar isso, tá? Certo? Pra frases negativas ou interrogativas. Tá vendo aqui? E aqui, no caso, é ninguém, né? Porque, certo? Não havia ninguém, né? Aqui tá afirmando, né? Não havia alguém. Poderia falar que não havia alguém, mas o normal é ninguém. O significado é mais ou menos o mesmo, né? Certo? Entenderam, gente? Someone, anyone? O efeito é o mesmo, né? E interessante que são palavras compostas, né? Some é alguma coisa, né? One é uma pessoa, né? Anyone é ninguém, né? Nada, né? Ok, gente? Nós vamos ver isso depois. Plural do passado. Quem vai ler agora é Ana Clara. Por favor. There were many studies in the classroom. Students. Você falou studies. Students. 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 There weren't many students in the classroom. Were there many students in the classroom? In the classroom? Ok, beleza. Gente, a pronúncia final dela, vocês veem a diferença, né? Classroom. 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 Ela já aderiu o emio da boca fechada no final aí, não tem erro, né? É, Vanderlei? Classroom. Gente, e aqui é Rosiane. Aí é o lugar de treinar esse E final, né? Where there. There. Where. There were. There were. Where there were, né, gente? There were. There were. There were. Where there. Students. Students in the classroom. Classroom. É isso aí, né? Kathleen, você. Futuro, gente. There were deep clouds in the sky. Clouds. There were. Clouds. There were big clouds in the sky. There won't be clouds in the sky. Will there be clouds in the sky? Clouds. Clouds. Núveis, né, gente? Aqui tá. Gente, essa lição tem facinha e mais vocabulário, né, Jac? Se o vocabulário estiver meio, né? Haverá nuvens no céu, né? O céu estará nublado, né? Aí não importa a tradução, né? There will be. Se eu quiser dizer que vai estar nublado, né? There will be. Ok, Vanderlei? Legal, né, gente? Não haverá. There won't be. There won't be. Aí eu pergunto, será que vai ter nuvens no céu, né? O céu vai estar nublado amanhã, né? Certinho? Where will there be? Muito bom. Muito fácil. Olhar na meteorologia, né? Certo. Gente, aqui tem umas observações que eu vou ler rapidinho pra gente. Como você deve ter notado nos exemplos acima, em alguns momentos foi utilizado o verbo haver, em outros o verbo ter, no dare to be. Não importa, né, gente? Já falei sobre isso, só mesmo pra fixar. Acontece que no português, tanto faz usar um como o outro. A diferença é que o verbo haver é mais empregado na linguagem formal. E ter é na coloquial, ou seja, né? Muito mais comum falar. Tem alguém na cozinha, né? Do que há alguém na cozinha. Que é só observação pra gente poder fixar. Outro detalhe da gente chamar a atenção é que no português, quando o verbo haver tiver a função impessoal, já falamos isso, cria-se uma oração sem sujeito, né? Mesmo que o objeto esteja no plural, sua forma não mudará. Será mantida no singular, pra fixar também. Porém, se não acontece no inglês, o verbo terá que concordar com o inúmero, singular ou plural. Como que se segue? Vamos lá. Lê pra nós aí, Ana Clara. Não, é Wanderlei, né? Depois de Anny. Não é eu, não? Ah, não. Desculpa, já que é você. There is only one taxi in the city. A taxi ou taxi? Taxi, taxi, taxi. Taxi, taxi. Quer ver? Vamos resolver. O tempo hoje tá legal, né? A lição hoje tá fluindo bem melhor, né, gente? É. Tá fluindo melhor, né? Com esse negócio de ler, né? É Wanderlei. Cada um lê um... Fica muito mais fácil. O que, gente, ó? Taxi. Taxi. Gente, é aquele A misturado com E. Nós temos... Taxi. Ó, vocês lembram que pronúncia do A tem aquela. O A pode significar EI, pode ter o pronúncia do som do A e pode ter a pronúncia do... Ah, é, táxi, 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 táxi. É mistura do A com E, ok? Táxi. Taxi, sei lá. Aí vocês que escolham o que for melhor. Gente, aqui tá dizendo, né, que é igual Monte Azul, antigamente. Só tinha um táxi, né, Wanderlei, antigamente, quando Wanderlei trabalhava no banco lá. There is only tax in the city, né? Então, há ou tem apenas um táxi na cidadinha, né? Agora tem bastante. Vamos lá, Jacques. There are taxis, but there aren't any buses on Sunday. Gente, there are taxis, but there aren't any buses on Sunday. Tem táxi, né? Mas no domingo não tem ônibus, não passa ônibus lá, né? A próxima. There was only one taxi in the city. There was, havia, né? Aqui já tinha exercício de fixação, tá? Próximo. There were taxis, but there weren't any buses. Any buses. 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 Havia, tinha táxi, mas não havia, mas não tinha ônibus algum, ok? Gente, a exceção é com o verbo, né? Eu já falei do futuro também, né? Vamos lá, Rosiana. Lê pra gente essas frases, pra gente encerrar. Rosiane, tá aí? Lê pra gente. There, there, there are only a concert on Saturdays. There, there, there are only many concert on Saturdays. Continua resumindo. O there, to be, é utilizado quando tem sentido de existir. O verbo ter, quando tem sentido de posse, é traduzido como have. I have care. É, gente, isso aqui não precisa nem de falar, né, gente? Tem um gato na sala, né? Isso é uma coisa, né? Tem um gato na cozinha, né? Há um gato na cozinha, claro. Agora, se eu quiser dizer que eu tenho um gato, eu tenho um gato, sou dono de um gato, então ela quer, ok, gente? Certo? Isso aqui não precisa nem de falar, né? Isso aqui ficou bem claro, né? Não tem dúvida. E, gente, o will be, né? Haverá, terá apenas um concert de música no Saturday, ou haverá, there will many aqui, gente, only concert, um concert. Many concert, vários concertos, ok? Alguns concertos, vários concertos, ok? Qual que é a pronúncia aí, Flávio? Daryl, é Daryl? Daryl, 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 Daryl. Aquela pronúncia também é meio traiçoeira, vamos ver se tem aqui no dicionário referente de aqui, não sei se tem, não é? Mas são atrações. Não tem, não. Daryl. Mas é Daryl, Daryl, Daryl. Daryl, Daryl. Aqui, olha, Daryl. Daryl, Weren't, Weren't. Se tem no dicionário, Flávio. Weren't, é? Não, Daryl Weren't. Weren't. Uh, só, né? A forma contraída. Weren't. Aí, Weren't. 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 É, lembrando que no inglês eu não vou pronunciar o R aqui, né? Aqui vale. Weren't. 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 É aquele Ezinho do fundo da garganta, né? Weren't. Essa não fala Weren't, né? Weren't. 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 É Weren't, né? Weren't. Thank you, muito obrigado a todos Obrigada